Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueça do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Para todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de búzios. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Eu venho trazer pra você, neste vídeo, uma poderosa oração do meu querido preto velho, pai Cipriano Quimbandeiro. É uma oração pra trazer o seu amado ou sua amada de volta. Você deve fazer por 13 dias esta oração e deve compartilhar. Você faça com fé, com pensamento positivo, determinando esta oração. Assim você verá o resultado dentro de três dias, dentro do teu pensamento positivo e da sua fé. Antes de passar a oração pra você, quero pedir meus amados e queridos inscritos e seguidores, que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença com Ivete Preitas. Lá você vai aprender novas magias e orações diversificadas e vai estar me ajudando a cumprir a minha missão. Peço também que façam uma visita no canal Quimbanda É Comigo. Se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Tá bom, meu bem? Vamos à oração. Saravá Umbanda, Saravá Quimbanda, Saravá meu pai Cipriano Quimbandeiro. Eu, fulana de tal, venho nesse exato momento buscar a tua força, pedir a tua ajuda na minha vida sentimental. Pois quero que fulano de tal, volte para mim definitivamente. Que fulano de tal não possa comer, beber, dormir, sossegar, trabalhar, divertir ou sorrir, enquanto estiver longe de mim. Que cada vez mais, fulano de tal me queira. Que fulano de tal fique louco de amor por mim. Que fulano de tal, que fulano de tal, que fulano de tal, volte para mim completamente apaixonado. Quero fulano de tal, que fulano de tal, não consiga pensar, não consiga dormir, não consiga falar com ninguém, enquanto estiver distante de mim. Pai Cipriano Quimbandeiro, traga fulano de tal, traga fulano de tal para mim definitivamente. Eu sei que vós tem esse poder. Quero que fulano de tal venha amarrado da cabeça aos pés, de corpo, mente, alma e espírito, completamente apaixonado por mim, com o coração dilacerado de amor por mim. E que venha humilde e manso, definitivamente, para que possa me fazer feliz e juntos sermos felizes definitivamente. Assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.